Fala pessoal, hoje diretamente da estação de Engenheiro Caetano Lopes, de Eceaba, Minas Gerais, Ramal do Paralpeba vamos acompanhar a passagem de trens, bora para o vídeo o trem passando pelo Asperso Caetano Lopes ele vai parar ali para anexar o sindical A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 não tem muita preferência, ele deve aguardar esse trem de mineiro partir pra ele seguir sua viagem E aí Carregar parada com a menor cifre Carregar parada 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 Tchau. Cuidando de local na correria aqui, pessoal. O ângulo ali da frente estava bem mais fechado. Tchau. 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 O velho partiu. A gente apertou o passo um pouquinho pra estar se posicionando do outro lado aqui, na estação, pra poder registrar o primeiro partido. Então, vamos aguardar ali. Receba licença aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Minas Gerais. 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 Minas Gerais.